A Maria Leite é uma pessoa muito querida, ela compõe músicas, toca muitas pessoas também, escreve poemas, e já que nós lembramos da Igreja do Amor, eu quero aproveitar para lembrar que a Maria Leite foi trazida, assim, mais perto, para um outro, seu amigo, meu querido, seu Deus, que faleceu de 17 anos. Ele te deixa uma obra magnífica, está contínua em muitos livros, alguns sob o título, sob o nome de José Valdery Pires, e, sobretudo, o Pronobis, pronobis.com.br, e o inquisitor, vá lá, e a versão nova está uma maravilha, beleza? Valeu!